Oi gente, como vocês estão? Então hoje eu vim trazer um vídeo falando tudo sobre a minha transferência da UFSS. Só pra eu não perder o costume, você já é inscrito no meu canal? Então se inscreve aqui e deixa seu like. Então nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre a minha transferência, quais documentos eles pediram, quais matérias eu validei. Então fica aqui nesse vídeo que você vai saber tudo sobre como eu consegui a transferência de uma faculdade particular para uma faculdade pública. Então vamos contextualizar, né? Pra quem não sabe, a nutrição na UFSS tem 10 fases ou semestres, né? E na Estácio temos 8 semestres ou 8 fases, que eu estudo na Estácio. Bom, a nutrição na UFSS tem só o primeiro semestre. Pra quem não sabe, quando você passa no vestibular, você passa só pro primeiro semestre, não existe o segundo semestre. Então é só uma sala por ano. Então as vagas de transferência pra nutrição especial abrem só no final do ano, pra começar no começo do ano do outro ano, no caso, né? Esse ano eu não sei se vai abrir por conta da pandemia. Eu sei que as vagas para transferência desse semestre que passou não abriram, eles adiaram. Então provavelmente eles vão adiar também, é desse semestre, desse ano, né? Não vai abrir. Pra quem não sabe, eu fiz essa transferência ano passado. Abriu a vaga no final de outubro, pra gente se matricular até começo de novembro. Então a gente tinha ali duas semanas, três semanas, pra agilizar toda a documentação e entregar lá pra eles. Esse é o documento de transferência que eles colocaram no site deles. Eu vou deixar aqui o site pra vocês, caso vocês queiram conferir, porque tem todos os cursos aqui. Se você não quiser nutrição, tiver interesse em outras áreas, ó, tem todos os cursos aqui e a quantidade de vagas. Aí aqui, ó, como vocês podem ver, nutrição. Eles abriram três vagas para retorno de abandono ou transferência interna. Cinco vagas pra transferência externa, né, que é de outra faculdade. E uma vaga pra transferência de graduado. Quem já se graduou na URSC e quiser voltar pra fazer algum outro curso. Então, como vocês podem ver, são poucas vagas que eles abrem, porque só tem uma sala, né. Ali eles falam todos os documentos necessários que você precisa ter, né, em mãos, pra conseguir a transferência. Eu tive que pagar 80 reais pela emenda do curso, documento de emenda do curso, que tem todas as matérias e o que tem nas matérias. Pra quando eles validarem uma matéria minha, eles conferirem, né, se bate a grade. Tem que bater 80% das matérias e das horas. Então, se eu tiver uma matéria que tem menos horas, mas bateu certinho o conteúdo, então eles validam. Quando eu levei os documentos lá na URSC, a Stasso só tinha assinado a última folha. E aí eu tive que voltar lá na Stasso, pedir a assinatura deles de novo, pra retornar lá e entregar a documentação. E eu ainda fui no último dia. E aí depende do curso, mas cada curso eles colocam um pré-requisito pra tu conseguir a transferência. No curso de nutrição, eles colocaram 5 matérias que você obrigatoriamente tem que ter pra conseguir fazer a transferência. Se você clica aqui, vai abrir essa página e mostra toda a emenda que tem que ter pra quem quiser a transferência. E aqui tem as matérias também, ó. Fundamentos da Biologia Celular, Anatomia Humana, Microbiologia, Higiene e Controle dos Alimentos, Epidemiologia e Bioestatística, Fisiologia Humana 1. E aqui tem as horas, que é equivalente, né. E aí, por exemplo, a matéria de Microbiologia, Higiene e Controle dos Alimentos, eu fiz separado. Microbiologia era uma matéria, Controle dos Alimentos era outra. E Higiene, acho que era Higiene e algum outro nome lá da matéria agora, eu não lembro qual que era. Mas eram 3 matérias diferentes. E aí, essas 3 matérias que eu fiz, ele vai lidar com uma, e a matéria de Epidemiologia também e Biostatística, eu fiz Estatística na UFSC no ano que eu fiz Contabilidade. Então, eu tinha feito Estatística e Epidemiologia separado. Daí, eles juntaram e validaram uma matéria. Na época que eu pedi a transferência, eu tava no 6º semestre, na 6ª fase, né. Então, eu ainda tava cursando algumas matérias. E aí, eles anotaram que se eu conseguisse, se eu terminasse aquelas matérias, depois eu poderia pedir pra validar mais algumas. Mas eu tinha, no total, até aquele momento, eu tinha 36 matérias que eu tinha feito já na Estácio. Até o 5º semestre, no caso. Porque o 6º não vale, né. Não tava contando na hora. E aí, das 36 matérias, eu validei apenas 21 matérias na UFSC. E aí, eu fiz umas contas e ficou faltando 25 matérias. Se eu terminasse aquele semestre, na Estácio conseguisse validar aquelas, iriam faltar 25 matérias. Fora os estágios e o TCC, né. Teria que fazer 6 matérias por semestre, com sorte. Porque na UFSC, eu tinha algumas matérias que, desde o 1º semestre, eu tinha que fazer. Então, no 1º semestre, eu acho que ficou faltando 2. No 2º também. E aí, as matérias que eu pedi pra fazer a matrícula, tinha que ter pré-requisito. E aí, eu não conseguia pegar essas matérias. E no final, eu consegui pegar apenas 2 matérias. Vou mostrar pra vocês. Estão vendo aqui, nenhuma matéria de manhã. Só uma matéria à tarde, na quarta-feira. E uma matéria na sexta. Então, eu até tinha planejado fazer 6 matérias por semestre. E aí, eu calculei que eu ia fazer 2 anos só com matérias. E aí, no final, que eu ia fazer estágio TCC, que é um ano inteiro só pra estágio TCC. Mas, provavelmente, eu ia demorar mais pra fazer essas matérias. Porque, como vocês viram, eles só liberaram 2 matérias pra eu fazer. Daí, eu tinha que entrar com um documento pra assinar e pedir as matérias pra quebra de pré-requisito. Só que, eu não sei se eu ia conseguir. Não é certeza que eles dão aquela matéria pra você. Então, ia ficar bem complicado. porque, coisa que era pra me formar... Na Estácio, eu ia me formar em 1 ano, né? Que eu vou me formar esse ano. Na UFSC, eu ia me formar em, não sei, 3 anos, 4. Ia ser uma indecisão, sabe? Ainda mais agora, na pandemia, que a UFSC tá parada, né? E a Estácio, a gente tá fazendo uma matéria online. E na Estácio, só iriam me faltar 7 matérias pra fazer, pra terminar o ano, já contando com o estágio TCC. E uma matéria eletiva, que a gente tem que fazer pelo menos duas matérias eletivas que a gente pode escolher no final do curso. E aí, vendo tudo isso, eu achei melhor me formar na Estácio, porque eu conversei com muita gente pedindo a opinião, né? Porque eu realmente não sabia o que era melhor pra mim. Também, mesmo o meu pai, que ele paga a minha faculdade, né? Ele falou que seria melhor mesmo eu me formar na Estácio, porque ia ser certeza que eu ia me formar em 1 ano. E depois, eu poderia fazer alguma pós, alguma... algum outro curso que nesse tempo na UFSC eu não iria conseguir fazer. Mas não só isso, né? Eu ia ter que fazer... refazer algumas matérias que na Estácio eu tinha feito, só que na UFSC eles não quiseram validar pela carga horária e por não bater algum conteúdo. Então, por exemplo, em Biologia Humana, eu já tinha feito na Estácio, só que eu teria que fazer na UFSC de novo, porque eles não quiseram validar. Vocês podem ver, só o meu nome foi aceito na transferência externa. É isso que eles tinham ofertado 5 vagas. Então foi isso, gente. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo para quem quiser ver esse edital e quiser alguma informação a mais. É só me chamar no Instagram ou pode fazer algum comentário aqui que eu também tiro suas dúvidas. Espero ter ajudado todo mundo que tem essa dúvida e vem me perguntar, porque tem muita gente que vem me perguntar ah, eu vi seu nome lá no edital, como que você conseguiu transferência? E foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo também. Um beijo e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau! E até o próximo vídeo. Obrigado.